Clientes e amigos da Sigma, esse é o nosso workshop, falando aí do TriCaster da linha 400, nós vamos falar especificamente aí do 410, do 460 e também do 860, esse tem uma interface ligeiramente diferente, muito próximo do 8.000, apenas o 8.000 nós deixaremos para um próximo workshop, mas nós vamos falar dessa linha aí, tudo que eu falar nesse workshop vai valer para o 410, para o 460, para o 860 também, para o 860, que é exatamente essa interface que vocês estão vendo aqui atrás, essa é a nova interface do TriCaster, um pouquinho diferente do TriCaster 40, nós já fizemos, tivemos a oportunidade de conversar em workshops anteriores. Então vamos começar falando aqui pela, falando da interface, olha só, é uma interface só um pouquinho diferente, aqui nós temos as câmeras, temos aqui a câmera 1, câmera 2, câmera 3, para que vocês saibam, câmera 1, estou eu aqui em frente, aí ao, essa câmera que está pegando aí de frente, está devidamente com o chroma key, olha eu aqui, com e sem chroma key, que é um recurso do TriCaster, nós vamos ver na sequência. A câmera 2, está aqui com o controlador, está ligeiramente à minha direita, aqui, e eu vou, por vezes, operar pelo controlador, por vezes operar pelo teclado, para que vocês tenham a ideia de, mais ou menos uma ideia de operação física, que é bastante simples, prática. A câmera 3, aqui, ela está devolvendo, para o input, a própria tela do TriCaster, para que vocês possam, é, entender, é, o que que, é, eu, falarei para você. Ok? Então, primeiramente, vamos dar essa, essa geral, né, nas interfaces. Muito bem, falei das câmeras, logo aqui, ó, eu tenho a NET1, NET2, mais um input, aliás, mais dois inputs, que são inputs de rede. Através desse input, o TriCaster consegue pegar qualquer computador da rede e transformar em sinal de vídeo. Tá? Por exemplo, esse aqui que está o computador, né, Estamos aqui na NET1, com o computador, já no site da NewTek, mostrando, é, para vocês, já, essa facilidade, que é, pegar esses inputs aí, via rede. Voltando aqui para o, para a nossa interface, né, mostrei aqui, a NET1, NET2, só estou com um, é via NET. Temos aqui, DDRs, estou com duas DDRs, com alguns vídeos já pré-gravados, NET, é, DDR1 e DDR2. O modelo 460, que é esse que eu estou trabalhando, ele tem duas DDRs, então, DDRs são espaços, DDRs são espaços físicos, dentro do computador, que permite dar play em vídeos, em matérias gravadas, são as DDRs. Esse modelo tem duas DDRs. Depois nós falamos das diferenças dos demais modelos, mas esse tem duas. Já falo mais especificamente dessas DDRs. Elas estão posicionadas aqui, ó, DDR1, DDR2, já, aqui, abaixo. Ok? Aqui eu tenho a interface de operação, tá, meu PGN, vamos cortar, pode ser cortado por aqui, ou pode ser cortado também pelo nosso controlador, que é, obviamente, muito mais prático. De forma, se eu quiser mandar apenas a câmera 1, lá, vamos lá, estou com a câmera 1, câmera 2, câmera 3, diretamente para o PGN. Então, ou vale também cortar por aqui, ou pelo teclado, há várias formas, que essa permite essa flexibilidade. Então, de cara, comecei a falar de uma das funções mais interessantes do TriCaster, que vem a ser a função Sweater. A possibilidade de, no caso desse modelo, eu alternar até 4 inputs, mais a DDR1 e a DDR2, mais os NETs, NET1 e NET2. Então, bastante flexibilidade, né, muitas possibilidades aí de... de... operação. Continuando. Então, mostrei aqui. Ah, ainda, para ficar parecido com o controlador, que por sinal o controlador está... aqui, ó. Para ficar mais parecido com este controlador aqui, nós temos... esta mesa aqui, ó, se eu abrir MixFX, ela vai dar todos os controles, tá? Então, o controle aqui, ó, aqui embaixo, é o controle... é o controle... o controle da PGM, preview, do... do CS, né, do controlador do TriCaster. E aqui, os controles dos cenários virtuais. Aqui em cima, os controles dos cenários virtuais. Vou mostrar algumas coisas, tem um manchizinho... certo? Então, voltando... mostrei essa interface, PGM, preview, ó... existe aqui ao lado, existe aqui ao lado, o controlador aqui, ó... que eu configurei para que o manche, para que colocasse a câmera 1 em chroma aqui. Então, ele pode ser acionado aí de várias formas. Estou acionando ele... está mais cômodo para mim acioná-lo pelo mouse. mas, pode ser... e, na verdade, deve ser pelo... muito mais fácil por aqui, ó... só tenho que esticar a mão um pouquinho, porque ele está um pouco fora do meu alcance aqui, para que eu pudesse deixar a câmera focada e voltada para a operação do controlador. Então, como função tweeter, é muito tranquila essa operação, olha... estou aqui com a câmera 3, que venha a ser a interface do... a interface do... programa, que está no PGM, que é aqui, e estou com... algo aqui no preview, ó... no caso, venha a ser a DDR2. Mas, eu gostaria de deixar, no preview, a minha câmera 2, que é a câmera que está no controlador. Então, aqui eu tenho o meu... PGM, que é a... a tela do Tricaster, e aqui eu tenho o meu preview, o controlador. Tá? Então, na função tweeter, eu já posso fazer... aqui, ó... cortando em corte seco, ou em... efeito. a... vários efeitos, que podem ser... colocados. Na verdade, isso aqui é uma... ele... é uma mesa... também... né... é um tweeter, com todos os recursos de tweeter. Claro que não é só um tweeter, tá? Estou falando apenas de uma função do Tricaster, que venha a ser a função tweeter. nós temos... como configurar... ah... outros efeitos. Flash... ó... mexendo nos efeitos aqui, ó... estava aqui... ó... os efeitos, ó... Flash... tem N efeitos... que podem ser... vou colocar... uma... infinidade. Inclusive, que podem... ser alterados. Eu posso... tudo isso aqui... são... possibilidades... ó... cada... são possibilidades de efeitos. Trajetória... vamos escolher essa trajetória aqui... ó... e já... programando... olha só... tá... corte seco... trajetória... claro que... pelo... pelo controlador... eu também tenho como selecionar... efeitos... ó... tem a chavinha aqui... que eu... que eu uso pra... selecionar efeito... e pra selecionar... a duração do efeito... eu quero que seja maior... ou menor a duração... por aqui... ó... pelo Rate... ok... muito tranquilo... tá... e posso... adicionar... outros efeitos... vamos colocar... alguns efeitinhos de... ó... Broadcast... tem um efeito... muito... muito bonitinho aqui... ó... bem... malucos... vamos... escolher alguns outros... aqui... uma... ah... aqui nós vamos colocar... tá... vários vários efeitos... vamos colocar aqui... aproveitando... né... o nosso clima de... Copa do Mundo... vamos colocar aqui... são... muitas possibilidades... de configuração... desses efeitos... muitas... muitas possibilidades... então... é um... suíter... complexo... isso foi apenas... uma função... dele... a função... suíter... mostrei... até onde... é possível... é... em termos de configuração... em termos de configuração... dos efeitos... vamos ver agora... a função... caracteres... ele tem... duas áreas... dois... DSK... que podem ser... configurados... como caracteres... como gráficos... vamos... vamos ver como é que... isso funciona... olha... nessa região aqui... gráfico... ó... tem o... gráfico 1... e... tenho... aqui... gráfico... e tenho... as... duas... DSK... para... deixa eu fechar aqui... para não confundi-los... tenho... duas... dois... canais de... downstream... olha... um deles... eu já estou me utilizando dele... eu posso usar como caracter... ou como qualquer outra coisa... eu vou deixar um... como... 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 caractere... tá... o meu... dois aqui... como... como... caractere... isso... eu... também posso... essa... delegação... de coisas... eu estou fazendo aqui... pelo mouse... é... esticando a mão... para... configurar... na mesa... porém... é óbvio... que é muito mais fácil... fazer a mesma coisa... na mesa... eu posso... simplesmente... fazer isso aqui... olha... eu... eu... deleguei... que meu... DSK1... é a minha câmera 1... já está tudo acesinho... aqui... olha... meu DSK1... é a câmera 1... e o meu DSK2... está para gráfico... então... seria muito difícil... fazer isso... olha... meu DSK1... câmera 1... DSK2... graças... bastaria... que eu fizesse isso... eu fiz pelo modo mais... prático para mim... que é... com o mouse... que foi muito pior... era só vir aqui... e... fazer isso... fazer essa... delegação... né... fazer essa... atribuição... de... canais para o DSK... então... estou eu... aqui... entrando e saindo... em DSK1... em chroma key... graças ao ter... programado... o meu... o meu... DSK1... para a câmera 1... ok... deixa eu sumir aqui... do quadro... o meu... DSK1... para a câmera 1... ok... então por isso... quando eu... entro... e saio... um... simples assim... certo... vamos ver... o que eu consigo... colocar... em termos de... caracteres... caracteres... aqui... tem uma... flexibilidade... é... uma flexibilidade... muito grande... de... trabalhar com gráficos... tá... ele já vem com uma... série de... uma série de gráficos... prontos... de templates... prontos... eu também posso... criar templates... eu também posso... trabalhar com... é... é... arquivos... em Alpha Channel... para... para mandar animações... eu também posso... trabalhar com o Live Text... externo... que é uma possibilidade... muito interessante... é um plugin... para ele... chamado Live Text... pode ser colocado... aí... via rede... e... né... ele vai... vai... atender... vai poder ser feito... o caractere ao vivo... até terceirizando... terceirizando a... a... a produção de GC... pode achar um operador de GC... apenas... para... com essa... atribuição... fazer... numa... só... operar GC... enquanto... as demais operações... do TriCaster... ficam a cargo de... do diretor de corte... ou de uma outra pessoa... vamos dizer assim... então... vamos lá... vamos ver como é que... funciona... como é que funcionam... esses... esses caracteres... vou aqui em gráficos... vou aqui embaixo... vamos adicionar alguns... templates... ou um template... que seja... de titles... vai dar uma lista... olha... dificilmente... você não vai... encontrar aqui... algum... um carácter... que atenda... atenda... e bem... a sua necessidade... vamos escolher um bacana... então... dentre as... imensas... inúmeras... possibilidades... deixa eu escolher... aproveitar... uma verde... né... bem nacional... já trouxe... um template... para cá... então... vamos produzir... olha como é difícil... fazer... um GC... venho aqui... e... vou fazer a alteração... aqui... vamos falar... aqui ó... nesse caso... ele pode até... nesse modelo aqui... ele pode até... inserir uma foto... como eu não tenho... nenhuma foto... vamos tirar... vou cortar aqui... para... para a câmera 1... ou... simplesmente... é... vamos jogar... vamos jogar aqui... e vamos tirar uma foto... tem aqui... o... o Grab... tá... olha... vamos... tirar uma... foto... tá... é... ela pode... ser utilizada... esse Grab... também pode ser feito por aqui ó... tá... vamos tirar a foto por aqui... e... vamos lá... vamos ver... para onde é que foram essas fotos... olha... vou... de novo... vou entrar aqui... vou clicar... aqui... e... vamos buscar... a foto... as fotos que eu tirei aqui ó... olha eu aqui... olha eu aqui... tá... e já vou... programar aí... a entrada... deixa eu jogar a programação aqui... para o manche... vai ficar mais... fácil de eu alcançar... olha só... entrando e... saindo... vejam... esse manche aqui... eu consigo... o meu... manche físico... tá comandando o manche... lógico... que está aqui ó... também poderia... com o mouse... poderia... simplesmente... teclar aqui ó... mas é muito mais prático... é... fazer isso aqui ó... só tá um pouco difícil... para eu... alcançar... aqui... muito bem... então... isso é... e... pode... entrar... esse carácter... também pode... posso atribuir... é... também efeitos... para ele... é... assim como eu atribuir... efeitos... para a transição... eu posso atribuir... efeitos... para o carácter... de uma forma ó... muito tranquila... posso tirar aqui... e... buscar... mais efeitos... olha só... é... é... uma trajetória... para esse carácter... pronto... lá vem o carácter... entrando... com trajetória... vamos ver como que fica... um carácter... com bandeirinha... estou curioso... para... para ver como é que fica... vamos achar... flags... bandeirinha do Brasil... no carácter... não sei se vai ficar bom... vamos ver... é... poderia ser melhor... eu acho que... vamos lá... vamos... pronto... fica mais... mais interessante... ou... o... simples... fade... isso tudo... obviamente... pode ser feito... configurado... pelo... pelo... manche... seria muito mais... interessante... muito mais fácil... só está um pouco... longe da minha mão... mas... aqui... seria muito tranquilo... eu posso... simplesmente... configurar... atribuir... é... atribuir... aqui... o meu... manche... para o carácter... como é que... de fato... está atribuído... então... vem aqui... ó... corte seco... ou... olha só... ou... eu posso... atribuir... o meu... DSK... 2... pra cá... tá... ó... meu DSK 2... pode ser aqui... o controlador... e apenas um toquinho... nele... aqui... ó... vocês vejam... que eu já estou... controlando... a posição... do GC... antes que ele vá... para o ar... olha só... tá... mais pra cá... mais pra lá... o zoom... ó... muito... interessante... ó... zoom... tá... muitíssimo... tranquilo... claro que a gente vai... sempre mexe... é... nós sempre... nós sempre mexemos... é... no posicionamento... quando ele está fora do ar... apenas para que vocês tenham... ideia... vamos mexer no posicionamento... com ele... no ar... olha... com o manche... pra lá e pra cá... ó... ok... e no zoom... aqui... certo... tiramos do ar... então... há uma... infinidade... de modelos... há uma infinidade de... de... de modelos que podem ser... é... que podem... ser utilizados... no triquetes... quando falamos ainda em GC... temos a... possibilidade... a possibilidade de... trabalhar... além... é... do GC... do gráfico... propriamente... com... buffers animados... então... isso é... também... muito... muito legal... você poder trabalhar com a sua... sequência... né... de... 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 de buffers animados... pra que você... é... faça uso... né... de... precisar fazer isso... via externo... então... vamos... escolher aqui... um... buffer animado... de... de... títulos... muito interessante... um buffer animado... de título... ou... aqui ó... um... alerta... de... temperatura... vamos lá... muito bem... eu... carreguei... o meu buffer 1... vamos carregar alguma coisa no buffer 2... também... aqui ó... vamos pegar aqui... uma animação... assim... então... vamos lá... o meu buffer 1... eu já joguei... vamos até... posicionar... vamos... belezinha... vamos mandá-lo pro ar... olha só... o meu buffer... esse é um buffer animado... tá... ok... então... o meu buffer 1... poderia ter... tem... várias... várias possibilidades de... frame buffer... olha... olha... quantos... agora vou mostrar por aqui ó... olha... 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 posso... olha... tenho até... 15... possibilidades de... buffer... frame buffers animados... então... isso dá... uma... possibilidade assim... gigante aí... de... de trabalho... vamos colocar mais um... bufferzinho... animado... olha... mais um buffer... né... que aí... o buffer 2... um... efeito... ok... e assim por diante... olha... ainda... em caracteres... eu posso... também... é... mandar... vinhetas... em alfaxeno... nós podemos... podemos... mandar... vinhetas... em alfaxeno... é... basta vir aqui ó... vamos carregar uma vinheta aqui... na... na minha... DDR1... então... vamos aqui na... na... DDR1... vamos... procurar... procurar uma vinheta... em alfa... tá... vamos aqui... uma vinheta... em alfa... já vou deixar aqui... a nossa DDR... configurada... para... autoplay... selecionei... já o que eu quero... e eu vou querer... ver... que o meu... DSK2... seja... a minha... DDR1... que é onde está... a vinheta... e... vamos... mandar para lá... aí está... a entrada dele... em... alpha... channel... ok... muito simples... muito... tranquilo... é... agora entrou... opa... entrou... a minha próxima... essa... que acabou de entrar... é... estava na lista... foi uma... uma pequena... uma pequena... distração minha... mas essa é... é a Kiki... ela vai ser... ela... é a Kiki... ela vai ser... usada como exemplo... nada melhor do que ela... para ser um exemplo... no nosso workshop... mas já já... eu chamo você... Kiki... deixa eu voltar aqui... vamos tirar a nossa... a nossa Kiki do ar... tchau Kiki... e eu também saí fora... pois bem... então... vimos que... aproveitei... e até adiantei um pouquinho... falando da DDR... a DDR pode ser usada... também... para mandar GC... mas na prática... é... o uso... primordial da DDR... é... mandar vídeos... vídeos gravados... tá... como... esses vídeos aqui... então... eu vou... deixar já... pronto... um vídeo... que vai ser... vamos achar a Kiki... deixa eu mostrar aqui... ó... do lado da DDR... eu já deixei alguns vídeos... ó... para variar... é a Kiki... mais uma vez... é... a Kiki... que vai para o ar... então... olha... eu tenho todo o controle... desse lado aqui... ó... todo o controle... todo o controle da DDR... ó... aqui eu tenho listas... no cantinho... eu tenho várias listas... que eu posso fazer... então... já deixei uma... prontinha... para que... vá para o ar... deixar aqui em... Auto Play... quero que ela vá para o ar... então... eu vou... simplesmente... deixar... a DDR1... no preview... tá... observem aqui... ó... já... acendeu aqui... o preview... basta... cliquei aqui... e... estou pronto para... soltar... estou pronto para... soltar... aqui ó... aqui... está no preview... vamos tirar só o chroma key... neste momento... eu não quero o chroma key... na key... isso não foi um trocadilho... tá... e aqui ó... tá... não temos mais... o chroma key... ela já está... aqui no meu preview... pronta para... entrar no ar... tá... ao toque aqui do... tá... vamos lá... ela tem que... vamos fazer com um efeito... o chroma key... sem... chroma key... voltando para mim... voltando para... tá... então já está aqui... já está no... próximo... próximo item da lista... tá... próximo item da lista... ficou legal... aqui... 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 é... então... falei aqui das DDS... eu tenho... nesse caso... eu tenho duas DDS... mais para frente... quando eu falar... de... hotspot... eu vou fazer uma automatização... em que... é... ela vai... programar... via vídeo... os botões... a da play... pause... essas coisas... um recurso bastante interessante... do... 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 do Tricast... a gente já fala daqui a pouquinho... sobre ele... então... falei aqui das DDRs... tenho... é... tudo que eu falei da DDR1... eu tenho aqui a DDR2... aqui... né... temos... inclusive as listinhas... aqui... eu posso ter várias listas... de... de... matérias... que irão... para o ar... tudo muito... simples... complementando... o que nós falamos... acerca aí... da... das DDRs... vou mostrar na DDR2... aquilo que eu fiz na DDR1... só que... pelo mouse... vou mostrar como é simples... trabalhar com o controlador... olha só... eu vou aqui... selecionar... a... o meu media player aqui... na... na mesa... ó... o meu media player DDR2... e aqui eu... consigo... é... navegar... sobre... consigo... navegar... sobre o item que eu... quero selecionar... quero... vamos imaginar... que eu queira... este... este... vídeo aqui... para que ele vá para o ar... então... já está aqui... vou colocar então... a DDR2... no... preview... já está pronto... em... autoplay... vamos colocar aqui... em... autoplay... para que ela já... dispare... assim que eu cortar... saiu aqui... saiu aqui... vindo pro ar... ok... tudo muito... simples... muito fácil... então... tudo eu posso controlar... então... aqui é... só o controlador... dos... media players... eu controlei... o DDR2... todos... inclusive... poderia... navegar... por listas... aqui... a lista anterior... configurei... autoplay... loop... eu... tenho aqui... na DDR... a possibilidade... de fazer um... um... slowzinho... aqui... está 100%... mas eu poderia... atribuir um... um... pequeno... tá... muitos... muitos recursos... aqui... eu posso... setar... entradas... e saídas... eu tenho... controle... dos... volumes... individuais... de cada... take... tá... o motor dos... volumes... individuais... muito completo... apesar de ter um... áudio mixer aqui... bastante... completo... eu também... consigo... controlar... lá... nas DDR... os volumes... individuais... isso é... muito interessante... muito bem... como vocês viram... são... muitos recursos... vamos falar... de um... que eu já estou usando... que é o... chroma key... muito interessante... eu estou aqui... se vocês soubessem... a qualidade de iluminação... que eu tenho aqui... na sala... é... ficaria... é... vou mostrar... como é que eu... como é que eu estou... nessa... nessa sala... deixa eu até congelar... essa imagem... ao fundo... ou... vou deixar... esse vídeo rolando... e vamos mostrar... aqui... ó... eu estou... simplesmente... a... condições... é... uma sala... com luz fluorescente... então... vamos ver... o que que... sem o chroma key... olha só... olha... o que eu tenho aqui... até vergonha de mostrar... a bagunça que está aqui... é... eu... simplesmente... aí... cropei... né... fiz um... alguns... croques... aqui ó... nas bordas... ó... para que vocês não vissem tudo aqui... olha só... rapidinho... para que vocês não vejam a bagunça que eu fiz na sala... olha só... estou aqui... uma luz... tranquila... uma luz... normal... fundinho verde aqui atrás... de chroma key... e eu dei uma... uma... cortada na borda... né... olha... não quero que vocês vejam determinadas coisas... ó... fechei de um lado... fechei de outro... e... tudo isso... para que... ó... vou até mostrar de novo... ó... tava assim... olha só... tudo... né... aqui... deixa eu deixar... deixa eu colocar a câmera 3... no preview... que é... vamos lá... colocar aqui... câmera... 3... aqui no preview... que é só para mostrar... o que eu estou fazendo... né... simultâneo... então... eu tenho no meu PGM... aliás... vamos mostrar aqui... cortar para a câmera 3... eu tenho aqui no meu PGM... o... a saída do Tricaster... né... e é muito... muito tranquilo... ó... e tava... e tava mostrando para vocês... vamos deixar a câmera 1... no preview... e tava mostrando para vocês... olha... é... é... que é muito tranquilo... eu vou simplesmente no controle aqui da câmera 1... e vamos dar uma mexidinha nas bordas... ó... ó... cortar uma bordinha aqui... cortar a borda direita... pronto para esconder... e para fazer o chroma key... que é muito difícil... ó... eu simplesmente... seleciono a cor... e... tá feito... o chroma key... até para eu... aparecer... aqui... e por falarem aqui... é... vamos começar a... misturar as cores... então eu vi que... eu posso colocar uma câmera... num canal de transparência... que é o canal DSK... onde... primariamente... ele... foi feito para... gráficos... mas... eu já estou usando... ele aqui para... olha... eu estou aqui com meu DSK 1... a minha câmera 1... como vocês podem ver aqui no... no controlador... então as coisas aqui... elas podem ser... é... mais avançadas... eu posso misturar recursos... como por exemplo... eu posso usar... o meu DSK 2... para colocar... alguma coisa em picture in picture... como por exemplo... a Kiki... eu posso... colocá-la ali... para fazer Libra... então... vamos mostrar agora... pelo... pelo controlador... como é que... funciona isso... eu posso... venho aqui... seleciono a Kiki... seleciono a Kiki... deixa eu tirar... aqui... seleciono a Kiki... da minha DDR... vamos deixar em loop... e vou... dar um toquinho... aqui... veja como ela aparece... veja como ela aparece... aqui... vou posicioná-la... e vou... no próprio controlador... aqui... vamos dar um zoom... menos... e posicionar... estou só no manche... porque eu já atribuí... já atribuí... a função... para o meu... DSK... a função... do meu... DSK2... está aqui... a DDR1... que é a Kiki... e ela está aqui... eu deleguei agora... para o controlador... ok... posição escala... então... mexer... e está pronto... o meu... DSK2... para entrar... no ar... comigo... aqui... para a sua comunidade... é uma forma de misturar recursos... estou usando um canal... de... de... DDR... matéria gravada... para fazer... o picturing picture... poderia ser o inverso... poderia... eu... entrar ao vivo... e... e a Kiki... ficar... maior... tá... fica maior... que eu poderia... ao vivo mesmo... tá... isso não é correto... mas vamos ao vivo mesmo... mexer aqui... ó... em... DSK1... que sou eu... câmera 1... meu DSK1... vou mexer na posição... aqui ó... aqui... opa... desculpa... aqui... no soldário... aqui... prontinho... tá... fiquei eu... picturing... picturing... muito simples... certo... tchau Kiki... tchau eu... aliás... tchau eu... e tchau Kiki... voltei... então... muito tranquilo... muito simples... misturar... então a função... chroma aqui... ela foi... agregada... aí... ao meu... DSK... pra que eu colocasse um... um... material em... picture-in-picture... ao vivo... isso pode ir longe... poderia ser o picture-in-picture... a nossa NET... tá... o meu canal... meu input... NET1... que é o meu PC... que está aqui ó... vamos cortar pra ele... está aqui ó... esse PC... que está na rede... é mais um dos recursos do TriCastra... veja... a resolução... que sai... eu pego via rede... qualquer computador... que está com ele... esse recurso é chamado IVGA... e... esse IVGA... é um recurso bastante... poderoso... porque eu posso mandar... até... vídeo... 1080p... por ele... com áudio... e tudo... tá... eu posso... eu posso... até... até áudio... pode ser... é... mandado... por ele... ok... então... veja... até... onde vai... né... por exemplo... se eu estou... podendo mandar áudio... poderia muito bem... via IVGA... colocar aí... uma tela do Skype... e... fazer uma entrevista ao vivo... uma participação... no meu programa ao vivo... quem sabe ainda consiga fazer isso... né... pegar a... por exemplo... assim... aleatoriamente... aqui... lá na NewTec... conversando ao vivo... aqui... conosco... é... via rede... via IVGA... na verdade... seria... é... IVGA Pro... que você baixa... gratuitamente... né... você tem o seu TriCast... na sua área de download... você tem IVGA... IVGA Pro... IVGA pra Mac... ou seja... qualquer computador... eu posso... usar aqui... como... como recurso... desde uma apresentação de PowerPoint... até vídeo... pode entrar via IVGA... hoje... é... inimaginável... a possibilidade... de combinação... desse recurso... né... da... utilíssimo... esse recurso... IVGA... e IVGA Pro... na sua... produção... vamos falar um pouquinho... do LiveTecat... LiveTecat... é um plugin... que você... pode... adquirir... para trabalhar... junto... com o TriCast... e... desta forma... ele... vai... você... poderá... ter uma... a operação... de GC... dissociada... aí... da operação... do TriCast... é... muito interessante... eu posso ter um operador de GC... graças a esse plugin... que é... via rede... é muito... tranquilo... como é que nós fazemos... já está... o... o programa... LiveTecat... já está lá... é... já está... aqui... vocês estão... enxergando ele aqui... e eu... simplesmente... tenho que... vamos imaginar o seguinte... eu vou... falar que ele... vai entrar aqui... via... Net... né... vamos falar que a minha... DDR... a minha... DSK2... agora... vai ser... a minha... Net1... porque... via Net... é que nós... buscamos o recurso do LiveTecat... então... é... olha só... essa é a interface do LiveTecat... que nós... também... mandamos via rede... então basta... esse plugin... em qualquer computador da rede... e você pode fazer a geração de caracteres ao vivo... isso é muito legal... no caso aqui... eu... atribuí... a minha... minha... DSK... 2... aqui... para o meu recurso Net2... ó... minha DSK2... para o Net2... e o Net2... é... justamente... o meu LiveTecat... tá... ó... o meu Net2... é o LiveTecat... vamos testar aqui... vamos deixá-lo em... loop... ah... vamos dar um... um play aqui... para... para ver... a velocidade... dele... ó... vamos dar um play... para... para ver a velocidade dele... ah... ah... quero mexer na velocidade... aumentar um pouquinho... eu quero... ah... gostei dessa velocidade... eu quero trocar... não gostei da... da fonte aqui... ó... eu quero esse... esse template aqui... ah... gostei... então vamos mandar... vamos simplesmente... mandá-lo para o ar... para não confundi-los... que ele vai aparecer sobre... a tela... do tricaster... que você está assistindo... vamos só... cortar aqui... para a tela do programa... e... vamos mandá-lo... mandá-lo para... o ar... e... em play... ele já vai... automaticamente... ó... já vai passar... e vai ficar em loop... então é muito simples... fazer... caracteres... pelo... pelo... live text... isso... como eu disse... ele... dissocia a operação de GC... da operação... normal... de corte... é muito mais fácil... muito mais... prático... trabalhar dessa forma... assim como eu fiz... o GC em movimento... e... uma forma de fazer... o GC ao vivo... se você quiser fazer... o GC em movimento... ao vivo... é assim... do contrário... eu teria que mandar... em... canal alfa... fazer o AVI... fazer o move... em alfa... e aí sim... eu poderia... mandar em... movimento... tá... tirei do ar... então... da mesma forma... eu vou... vou deixar... fazer na janelinha menor... ali... ó... vamos fazer um... vamos fazer um... um GC parado... muito... tranquilo... ó... ó... simplesmente... GC... sem movimento... escolho aqui... a fonte... ó... ver se tem um... verde e amarelo... né... ou mais verdinho... aqui... ó... pronto... aqui... tá aqui... e... vamos mandá-lo... perdão... e vamos mandá-lo... pro ar... tá ali ó... pra não confundir... deixa eu cortar... pra cá... certo... muito tranquilo... fazer essa... essa operação... via... via... Live... Text... vários recursos... dentre eles... o chroma key... do qual... estou utilizando... desde o início... é... falta falar um pouquinho... é... de cenário virtual... uma das características... aí... desse... mais fortes... aí... do TriCastra... a possibilidade de trabalhar... com cenários... virtuais... e... fazer cenário virtual... aqui... realmente... é... é... uma dificuldade... eu já deixei alguns... prontos aqui... ó... vamos... mostrar aqui... deixa eu sair de cena... pra... poder mostrar um pouquinho... melhor... é... vou mostrar um pouquinho... melhor ó... vou abrir aqui ó... Mixed Effects... ele vai dar... mais um controlador aqui... e... toda a operação... de cenário virtual... tá aqui... que... no caso... do... do nosso... TF4... a gente tá falando... dessa... toda essa parte de cima... aqui... tá... toda a parte de cima... praticamente toda... inclusive... o manche ali... ele pode ter usado... é... também... delegado a função... para... trabalhar com cenários... virtuais... então... muito tranquilo... eu já tenho aqui... ah... olha... ME1... 2... 3... e 4... já selecionei... vários... cenários... olha aqui... é muito difícil... a gente seleciona... cenários virtuais... por aqui... eu já... já escolhi 1... tá... já vamos... escolher... já... posicionei aqui... é... e... vamos mandar... o... cenário virtual 1... para o ar... olha... eu aqui... mandando... o cenário virtual... aqui... não sei se está proporcional... né... se não estiver proporcional... muito tranquilo... a gente pode... é... via... olha só... e... eu vou sair um pouquinho da... ó... via... aqui ó... posso... mudar a minha posição... mudar a proporção... que estou fazendo aqui pelo... pelo manche... ok... ele só está... só está um pouquinho longe... para eu conseguir operá-lo sozinho... mas... é... muito tranquilo... e... assim como eu fiz esse... cenário... 1... vamos voltar para... vamos voltar aqui pro... pro... nossa... câmera 3... assim como eu fiz esse... cenário 1... é... aqui ó... eu posso... eu tenho aqui... cenário 2... cenário 3... tá... cenário 2... cenário 3... vamos voltar de novo... o nosso... 1 aqui ó... tá... vamos voltar de novo... o nosso... cenário 1... aqui ó... tá... ah... dentro desse cenário 1... tá... aqui... aqui ao lado... temos... a... a operação... dentro desse cenário 1... eu posso... fazer vários... tenho várias... várias operações de... zoom... olha só... tá... inclusive esse zoom é programado... tá... eu tô usando... é... eu tô usando a... a... programação... padrão... aqui dos cenários... mas eu poderia... programar essas... essas posições... de uma maneira diferente... eu posso... querer... que esse zoom chegue... é... de forma mais... olha... só mexer um pouquinho aqui ó... tá... olha... cheguei... aqui ó... pra fechar no... pronto... tá... então é... muito tranquilo... vamos... voltar pra... voltar pra mim... ó... aqui... tudo isso... virtualmente... e assim como eu tenho esse cenário 1... eu tenho o 2... o 3... eu tenho várias possibilidades de cenário... por exemplo... nesse... cenário... 3... eu acho que eu tô um pouquinho... desproporcional... não sei o que vocês têm... acho que eu tô um pouquinho... desproporcional... vamos lá no... no controlador... como é que... seria... pra isso... olha só... eu... eu tenho aqui... meu cenário 3 ó... posição... zoom... tá... meu cenário... aqui... meu cenário 3... que era um zoom animado... e... olha... aqui... zoom 1... tudo isso é programado pelo... tá... mas eu posso... querer aqui... mexer na posição... e escala... dele aqui... olha... vamos... olha só... tá... mexer pelo... controlador... tá... olha... um pouquinho mais pra cá... ah... talvez tenha ficado melhor assim... tudo isso então... é... feito... rápido... facilmente... pelo... controlador... tá... tem... muitas... vamos colocar... aqui no fundo... a nossa... a... a nossa... a nossa... câmera 2... que vem a ser o... o Tricaster... né... no nosso... ME4... tá... tudo isso pode ser feito... poderia ter sido feito aqui... ó... quero mudar... no meu ME4... eu quero que seja... a minha... câmera 3... aqui no fundo... ó... a minha câmera 1... que sou eu mesmo... olha lá... tá... a câmera 2... que é... o nosso controlador... tudo nesse... é... neste... cenário virtual... todos eles então... tudo... programável... e... a possibilidade de criação desse cenário... é... feita aí pelo... Virtual Set Editor... que é até um... um outro plugin... altamente... recomendável... assim... para que você consiga... é... possa desenvolver... é... possa desenvolver... cenários... virtuais... é... muito legal... tá... é muito... muito interessante... assim... a... possibilidade... de... brincar aí com os... cenários virtuais... né... na criação... do... Virtual Set Editor... ele é fácil... você... pode... fazer cenário... até... colocar efeito no Photoshop... fazer layers em Photoshop... tudo muito... muito fácil... tá... tudo isso... só para vocês verem como... como foi na interface... ó... tô aqui ó... mexendo nos... ó... vamos trocar... quero... mexer nesse... ah... ME2... né... nosso cenário virtual... número 2... vamos mandar... cenário virtual 2... pro ar... ó... já está no ar... e eu quero... brincar com o zoom... do meu cenário... ME2... eu quero um zoom animado... meu zoom 2... tá... operando agora totalmente pelo... ó... zoom 4... totalmente pelo... controlador... minha dificuldade aqui é só alcançar o controlador... mas é muito tranquilo... fazer essa... fazer essa operação... ó... vamos voltar pro zoom 1... então... é... este cenário que eu estou... por exemplo... você com o virtual 7 editor... pode trocar... essa foto ao fundo... pode... colocar aí uma foto da... da sua cidade... é... uma foto mais... muito tranquilo... fazer... pode tirar esses... esses... esses monitores... esses monitores... colocar outro... você pode fazer aí... é... várias... né... e trocar cenário vira... assim... né... vira... é... brincadeira... né... você troca cenário assim... no... ó... tranquilamente... trabalho com... N cenários... um plugin... aí um software na verdade... a mais... chamado... virtual 7 editor... que o TriCaster traz... conversão... demonstração... pra vocês... e... é muito interessante... adquirir esse pacote... porque ele vai permitir... o desenvolvimento de cenários... a alteração de cenários... você vai poder desenvolver... facilmente cenários... usando... layer de Photoshop... é... um dos cenários... interessantes... que podem ser desenvolvidos... no VSE... é... pode ser... com base de uma... pega lá um iPhone... e... tira aí um... ou... um iPhone... um... smartphone... tira uma foto... panorâmica... é... e usa essa foto... panorâmica... como base... do cenário virtual... nós temos aqui... um exemplo... feito... exatamente assim... é... com foto... panorâmica... e... é... eu vou... entrar nesse cenário... né... vai ser uma oportunidade... que eu vou... conseguir finalmente... realizar o meu sonho... de interagir... com a... com a Kiki... e... para demonstrar... como é... simples... né... essa interação... esse desenvolvimento de um cenário... a partir de uma... uma simples foto... panorâmica... vamos lá... aqui... deixa eu ver... olha só... estou já no cenário... é... quando giramos aqui... podemos observar... é... mais pontos... tá... mais pontos... na realidade... este cenário... originalmente... está aqui... é um cenário do... modelo 8.000... mas... que todos os modelos... você pode pegar aí... com... o Virtual Set Editor... e produzir algo... muito parecido... com este... cenário aqui... ok... então... é só... uma das maravilhas... de trabalhar com o Virtual Set Editor... eventualmente... fazer aí... um Multicam... fazer uma pós-produção... muito rápida... é... no meu caso... utilizando aí... o software Edios... que faz Multicam... assim... muito... muito... simples... trabalhar com Multicâmeras... no Edios... é... então... estou gravando... essas... três câmeras... é... muito... tranquilo... a configuração... é... para que vocês tenham... é... tem uma... uma ideia... né... estou aqui... gravando... câmera 2... câmera 3... mais... o... PGM... em resoluções diferentes... estou gravando... é... em H.264... e em Quick Time... tá... é... pode gravar em resoluções diferentes... inclusive... essa é uma das diferenças... eu... me utilizar... das... desse... modelo... o... 4.60... então... o 4.60... ele permite... a... a gravação... de mais de... 1... de 1 input... pode... gravar... tranquilamente... 4... inputs... simultâneos... Quatro coisas simultâneas. Eu poderia gravar, além dessas duas câmeras, eu poderia gravar o meu PGM Clean, que é o PGM sem o GC, é um recurso muito interessante. Você ter essa possibilidade de gravação do PGM Clean e streamar ao mesmo tempo. Para eu streamar, bastaria configurá-lo aqui. Olha só, o stream, vem aqui e configura o tal do stream. Aliás, hoje é muito tranquilo. Nosso workshop está sendo transmitido ao vivo via YouTube. É muito tranquilo fazer essa configuração. Então, basicamente, não precisa nem a contratação mais de serviços. Basicamente, nem a contratação de serviços de stream. Se você quiser, você faz o seu stream ao vivo pelo YouTube, tal qual nós estamos fazendo aqui. Mas para a configuração é simples assim, olha. Você simplesmente escolhe o que você quer fazer, na resolução que você quiser fazer e simplesmente dá um clique aqui em OK e já está streamando. Então, eu posso fazer para o YouTube em Flash, posso trabalhar em Windows Media, Push, Pool, Web Browser, infinidade de coisas. Então, ao mesmo tempo que estou gravando, estou streamando. Isso é muitíssimo interessante. Tá, olha como é simples. Vou simplesmente fazer aqui um Windows Media ou browser com RTMP. Um Flash. Aqui em cima bastaria a configuração aqui de StreamID, do servidor Flash, StreamID. E a resolução que eu quero mandar, qual é a qualidade de transmissão. E clicar em OK aqui embaixo, estaria pronto. Então, hoje, streamar é muito fácil, muito tranquilo fazer stream. E gravação com o Tricaster. Então, a gente tem aí um, basicamente, não é exagero falar, nós temos uma unidade móvel em mãos aqui, com tantos recursos de gravação, de stream, de geração de caracteres, de trabalhar com cenários virtuais. É tudo isso num único produto. Que realmente não tem concorrência para o Tricaster. Vamos falar um pouquinho da diferença de modelos. Por quê? Cada... Deixa eu entrar aqui nesse cenário aqui na frente mesmo. Cada Tricaster, ele... Cada necessidade, você pode ter um modelo diferente. Hoje, a gente começa aí pelo Tricaster 40, que são quatro inputs. Temos, assim, ele é tudo isso que eu falei aqui. A interface dele que é ligeiramente... Tem algumas diferencinhas para essa linha 400. E a gente tem o nosso workshop, aí você encontra no YouTube. Vários workshops nós já fizemos sobre ele. Mas, assim, por uma situação mais simples, né? O modelo de entrada, o 40 com quatro inputs. Ele entra em componente HD, componente SD. Aliás, o Tricaster, em termos de função, em termos de função suíter, ele é o único suíter, tá? A função suíter. O Tricaster não é simplesmente um suíter. Mas a função suíter dele, ele aceita sinal HD e sinal SD. Se você comprar um suíter hoje, você pode ter um suíter híbrido que tenha HD ou SD. Você tem que configurar ou um ou outro. No Tricaster não, você pode misturar. Você pode ter um projeto HD entrando inputs em SD. Então, às vezes, um ou outro input em SD pode. Você pode usar, aproveitar a sua câmera e fazer uma transmissão HD, uma gravação HD com ela. Ele faz o up e vice-versa. Ele faz o down-conversion também, misturando, mesclando inputs. É só o Tricaster. Não há outro suíter no mercado que faça isso. Aí passamos para essa mesma interface que nós estamos vendo aqui, o 410. O 410 tem tudo o que eu falei desse aqui. Exceção feita à possibilidade de gravação de mais inputs. Aí não dá. E ele também só tem inputs SDI. Eu estou no 460, que tem também os 4 inputs, mas além do SDI, ele pode entrar em componente, em composto. Ele pode fazer toda essa gama de possibilidades. Vamos dar uma olhadinha nos inputs desse Tricaster aqui. Para isso, eu vou pegar aqui a minha NET 1, que está na rede. Vamos entrar no site da NewTek e mostrar para vocês a foto das conexões. Vamos lá. Muito bem. Eu vou cortar aqui para a minha NET 1. Vamos lá. Cortando para a NET 1. Está aqui a página do Tricaster. Vamos localizar lá no site. Vamos localizar no site o nosso Tricaster aqui, o 460. Primeiro, vamos mostrar aqui o 410. Tricaster 410. A carinha dele aqui. Inputs SDI. 1, 2, 3, 4 inputs SDI. 2 saídas SDI. Entradas de áudio, saídas de áudio, entrada balanceada, entrada análoga, P10, saída para headphone, P10 e duas saídas análogas, P10 também. Bem, aqui nós temos a placa de vídeo dele, uma DVI, um HDMI, que serve basicamente para que você tenha a interface dele, conforme eu já mostrei a interface, e pelo outro você pode ter um monitor preview, multiviewer, que não deu para eu mostrar aqui, mas você tem a possibilidade de um multiviewer com todos os inputs. Esse multiviewer é configurado, ele pode virar PGM, preview, mas o interessante é que é uma saída de multiviewer. Só isso, só o fato de ele ter um multiviewer em HD, só o multiviewer HD já custaria, um multiviewer em HD é caríssimo. O Tricaster já te manda isso via HDMI. Você pode ter um multiviewer baratíssimo em HD com conexão HDMI. O Tricaster vale, sem falsa aqui, falso testemunho, o Tricaster vale muito mais do que ele custa. Realmente, só para ele condensar essas funções de suíter, ser um suíter HD, SD, gerar caracteres, fazer cenário virtual, chroma key, gravar, streamar, são muitas coisas que, se somadas, daria um valor altíssimo e tudo num produto só, por um custo que é uma fração de todos esses recursos somados. Vamos ver o 460. O 460, que além de permitir a gravação de mais de um input, ele já tem aqui, além das entradas SDI, quatro entradas SDI, duas saídas SDI, mas aqui eu tenho já a entrada componente, composta super, componente HD, componente SD, composta super, quatro entradas. Você pode configurar dessas quatro entradas, a forma que você quiser, HD, SD, entradas de áudio, entradas de áudio analógico e saídas. Tudo isso, então a diferença aqui, a mesma coisa do, do, tem aqui a monitoração dele e um HDMI que pode ser um multiviewer. Então, muito interessante. Vamos fazer algumas comparações de todos esses modelos. Então, olha só. Vamos começar aqui com o Tricácer 40, ele é HD, ESD, idem para o 410, para o 460 e para o 860. Eu falei só até o 460. O 860 é tudo isso que eu falei, gravando até oito inputs. Ele trabalha com oito entradas. SDI e analógicas também. Então, o 40 é o único dessa linha aqui que não tem SDI. Ele vai se fazer, você vai mandar componente HD, tá? Sinal de alta definição via cabo componente, que é o que muitos clientes têm feito, trabalhado aí com o Tricácer 40, em componente, com câmeras robóticas, que você já tem no Tricácer apenas um operador, e ainda com câmeras robóticas, a possibilidade aí de você operar essas câmeras robóticas. Inclusive, bem lembrado, o Tricácer tem já a possibilidade de trabalhar controlando a câmera robótica também. Isso é um item muito interessante. Ele pode também controlar câmeras da Panasonic, da Sony. Panasonic, eu particularmente gosto bastante da solução HE50, HE60 da Panasonic, porque o controle dela é via cabo de rede, é muito simples implantar. Eu particularmente sou fã do controlador da câmera também, mas você pode eliminar o controlador da câmera e se utilizar do próprio PTZ aqui do Tricácer, ó. Aqui você tem a possibilidade de PTZ, ó, da Panasonic, controle, do Visca, no caso da Sony. Então, já eliminaria com câmeras robóticas, pode controlar as câmeras robóticas pelo Tricácer. Então, é mais uma coisa que ele faz. Voltando para o nosso NET, para o nosso NET1, falando das comparações. Então, entradas análogas, todos eles têm, com exceção do Tricácer 410, que é só SDI, tá? Tricácer 40. Então, o Tricácer 40 não tem SDI e tem analógico, e o 410 tem só SDI e não tem analógico. Todos os demais da linha têm. Ó a possibilidade de controle de câmeras PTZ. Todos eles, a partir do 410, tem controle PTZ. O nosso Tricácer 40 precisa, ele não controla a câmera PTZ. A partir da linha 410, ok? O que mais aqui? São as coisas mais importantes. Olha, digno de menção. Olha só, quando falamos aqui em ISO CORDER, é a maneira de tecnologia de gravação de vários imputos. só todos têm aqui, a exceção do 40, eu posso gravar mais de um input aqui em todos eles, a partir do 410. Muito legal. Então, tem muita coisa, na verdade. São muitos recursos. Um outro recurso digno de menção aqui, é trabalhar com macros, macros e hotspots. É muito legal. No macros você pode automatizar determinadas funções para que ele saia executando. e hotspot é aquele recurso que você pode programar determinadas regiões da tela em chroma key e quando houver o corte, não o corte da mão, que eu estou colocando lá fora do... quando ela é conectar, quando ela for em uma determinada região, dispara-se um gráfico, dispara-se uma DDR. Vamos exemplificar que fica mais fácil. Para isso, eu tenho aqui a minha DDR. Olha, eu tenho essa DDR aqui, essa lista de DDR. Onde nós temos... Está vendo aqui? Onde nós temos a Kiki. Vamos mostrar ela aqui no... Primeiro a DDR1 aqui. Olha só. Vamos mandar a DDR1 para o ar, só para que vocês vejam, que é um gráfico. Deixa eu tirar o... Live Image. Tá? Espera aqui, Kiki. Não precisa começar ainda não. É aqui, ó. Tá? Veja que temos aqui três pontos aqui, esses pontos brancos. Nós vamos utilizar um input, a configuração do input do TriCaster para colocarmos três programações. Quando ela colocar a mão, aí ela vai executar uma determinada função. Por exemplo, eu posso... Ela pode controlar o próprio chroma key, a imagem que estiver ao fundo, na DDR2, aqui que está na DDR1, mas ela pode estar ao fundo com a DDR2, controlando o próprio... O que está passando atrás. Dando play, pause e mandando continuar. Como que a gente faz isso? Então, um exemplo. Então, eu vou aqui, ó. Já na DDR2, tá? Olha. Já na DDR2, eu tenho... Deixa eu sair de cena aqui. Tá? Vamos sair de cena. Já na DDR2, eu tenho os vídeos aqui, ó. Tenho os vídeos na DDR2, ó. Aqui. Que eu vou deixar pronto. A minha DDR1, vamos colocar a chroma key na DDR1. Tá? Antes disso, na DDR1, vamos deixar a DDR1 no preview. Aqui. Só para que vocês tenham uma ideia de como foi construído. Eu tenho aqui os meus hotspots 1, 2 e 3 já pré-definidos nas regiões aqui, ó. 1, 2 e 3. Vermelho, amarelo e verde. Eu já configurei e já programei uma função. Ou seja, quando ela colocar a mão na região 1 aqui, ela vai dar play. Ela vai dar play na DDR2. quando ela colocar aqui na região amarela, na região amarela, ela vai dar play, vai dar stop na DDR2 e vai dar no verdinho aqui, no verde, vai dar next na DDR. Ou seja, vai para o próximo vídeo e assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui foi só uma máscara para construir, para colocar o quadradinho no seu respectivo lugar. E uma vez configurado, eu vou habilitar a Chroma Key novamente e colocar o vídeo correto. Vamos lá. Colocar aqui o vídeo correto. antes disso, vamos colocar então a nossa DDR1 no ar. Olha só como é difícil. DDR1 no ar. Está ok. Vou deixar um stop aqui por enquanto. Então, ela está pronta para ir aqui ao fundo. Então, vamos fazer direitinho aqui. Como que eu faço isso? Então, primeira coisa, eu vou colocar agora a minha DSK2. Eu vou falar que a minha, em vez de ser meu gráfico, a minha DSK2 vai ser agora a minha DDR1 e venha a ser a nossa Kiki. Ok? Essa DDR2 vai ser a Kiki. e nós vamos mandar para o ar o DSK2 a DDR1 e nós vamos mandar para o ar a DDR2. Tá? E vamos entrar com a Kiki no ar. Então, quando ela... Aliás, vamos colocar ela mais direitinho aqui. Então, olha só. 2, parou. 3, foi para o próximo. Mais uma vez, Kiki, por favor. Ela vai... Deixa só... Olha, vamos de novo. Play, Pause e Next. Novamente. Play, Pause, Next. Então, foi uma uma aplicação. Eu poderia também, quando tocar cada região, poderia disparar um frame buffer. Vamos ver como seria. Uma pequena animação. Para fazer aí o jornal, né? Ou previsão do tempo. Como que seria? Vamos lá. Lembrando, para ficar bem claro. Ela está comandando, ela está comandando as DDRs. Tá? Ela ficou em loop e está comandando as DDRs. Quando ela vai, a mão em cima, é Play. Tá? Então, para ficar bem simples, nós vamos simplesmente fazer o seguinte. Nós vamos programar. Nós vamos programar aqui a ação 1. Quando ela colocar a ação 1, ela vai disparar o DSK2 onde eu já coloquei um frame buffer. O DSK2 já tem um frame buffer. E ela vai, qual que é esse frame buffer? Vamos essa nuvenzinha já está posicionada lá em cima. Eu também posso melhorar o posicionamento. Quando ela colocar a mão no segundo botão, a nuvenzinha vai desaparecer e no terceiro vai aparecer de novo. Coisa bem simples. nós vamos fazer então aqui que ela vai acionar, vai colocar a mão, vai aparecer a nuvenzinha, vai desaparecer e aparecer novamente. Tudo bem simples. Vamos ver se funcionou. Primeira coisa, vamos tirar, vamos sair daqui para entrar aqui no meu lugar que vai ficar muito mais bonito. Então, o meu DSK1 vai ser a minha net, perdão, vai ser a minha, o meu DSK1 vai ser a minha DDR1 que vai instalar a Kiki. aqui, tá? Eu vou só trocar o vídeo aqui agora. Vamos tirar essa DFSK2 daqui e vamos dar play no vídeo. Vamos ver se vai funcionar. Play, quando ela colocar a mãozinha ali, vai aparecer a nuvenzinha, desapareceu, apareceu de novo. Bem, o Tricaster tem muito detalhe, muitas coisas que eu poderia falar a mais para vocês. Eu procurei ficar aí no básico, passar os recursos principais, mas há muito mais recursos, há muito mais coisas. Eu posso streamar direto para o Facebook, eu posso fazer N coisas a mais que o tempo que nós nos propusemos a passar para vocês nesse workshop não permitiria mostrar tudo. Então, há muita coisa ainda. Então, é por isso que a gente sempre recomenda para vocês adquirindo produto e serviço conosco, não deixa de fazer o treinamento. O treinamento é muito importante, mesmo que você não vá utilizar todos os recursos e normalmente é quase impossível usar todas as possibilidades do Tricaster, mas mesmo assim faça o treinamento. No treinamento a gente vai mais a fundo em todos esses recursos, nas macros, nos hotspots, para você do 8000, tem o Motion Tracker, em breve faremos um workshop do Tricaster 8000, mas é muito mais do que explorar. Por hoje, o que nós gostaríamos de passar para vocês em linhas gerais foi isso. Lembrando da diferença, você tem o treinamento em todos os modelos do Tricaster aqui, lembrando sempre do nosso suporte técnico, treinamento, mande suas perguntas para a gente, o que não foi possível de responder durante o workshop será respondido oportunamente via e-mail. O importante é entre em contato com a gente e se atualize das novidades da TV Sigma, a gente sempre está pensando em fazer novos workshops, deixar você, nosso cliente, sempre informado das novidades do mercado. Obrigado por nos assistir e aguardo você no nosso próximo workshop. Até lá!